Matéria escura. Blake Crouch. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 15 Estamos no subúrbio ambaleado, parados no estacionamento deserto. Dirigi a noite inteira. Examino meu rosto no espelho. O olho esquerdo está roxo, muito inchado, e na minha face esquerda tem um hematoma enorme com sangue pisado. Está muito sensível ao toque. Olho para trás. Para Charlie, depois para Daniela. Ela acaricia minha nuca com a ponta das unhas. Que outra escolha nos resta? Charlie, a decisão também é sua. Eu não quero ir embora. Eu sei. Mas acho que precisamos ir. Um pensamento muito estranho me ocorre, como uma nuvem passageira de verão. Estamos tão claramente no fim. Tudo que construímos, nossa casa, nossos trabalhos, nossos amigos, nossa vida coletiva, tudo isso acabou. Não temos mais nada, exceto um ao outro. Mas mesmo assim estou mais feliz do que nunca. O sol da manhã atravessa as fissuras do teto, iluminando trechos do corredor escuro e desolado. Lugar maneiro, diz Charlie. Você sabe para onde está indo? Pergunta a Daniela. Infelizmente, eu saberia chegar lá até de olhos vendados. Estou além do cansaço enquanto os guio através das passagens abandonadas. Funcionam à base de cafeína e medo. A arma que eu trouxe da cabana está enfiada na cintura às minhas costas. E levo o estúdio de couro de Jason 2 debaixo do braço. Pensa agora que, quando dirigimos até o Southside ao amanhecer, não olhei para a silhueta da cidade quando passamos ao largo do centro. Uma última olhada teria sido legal. Registro uma pontada de arrependimento, mas trato de afastar imediatamente a sensação. Penso em todas as noites em que fiquei deitado na cama, imaginando como as coisas poderiam ter sido diferentes caso eu não tivesse escolhido o caminho que me tornou pai e também um professor de física medíocre, em vez de um iluminado à minha área. Acho que tudo se resume à querer o que não tive. Aquilo que poderia ter sido se tivesse feito outras escolhas. Mas a verdade é que eu fiz essas outras escolhas. Por que eu não sou apenas eu? Minha noção de identidade foi despedaçada. Sou apenas uma faceta de um ser infinitamente facetado chamado Jason Dessen, que fez todas as escolhas possíveis e viveu todas as vidas que se possam imaginar. Não posso deixar de pensar que somos mais do que a soma total de nossas escolhas e que todos os caminhos que poderíamos ter trilhado influem de algum modo na matemática da nossa identidade. Mas nenhum dos outros Jasons importa. Não quero a vida deles. Quero a minha. Porque, por pior que sejam as coisas, não há nenhum outro lugar no mundo onde eu preferia estar senão com esta Daniela e com este Charlie. Se um único pequeno detalhe fosse diferente, eles não seriam as pessoas que eu amo. Descemos a escada devagar, indo em direção ao galpão do gerador. Nossos passos ecoando pelo amplo espaço aberto. Tem algo lá embaixo. Diz Daniela quando estamos a um lance de escada de chegarmos. Eu paro. Minha boca fica seca enquanto olho fixamente para a escuridão. Vejo um homem que estava sentado no chão se levantar. Então, outro ao lado dele. E mais outro. Ao longo de todo o trajeto entre o último gerador e a caixa, vários Jasons se levantam. Merda. Eles chegaram mais cedo para o sorteio. Dezenas deles. Todos nos observando. Olho para a escadaria atrás. O sangue pulsando tão alto nos meus ouvidos que, por hora, o som abafa tudo numa cachoeira de ruído branco desencandeada pelo pânico. — Não vamos fugir — diz Daniela. Ela pega a arma da minha cintura e me dá o braço. — Charlie, segure o braço de seu pai e não solte. Não importa o que aconteça. — Você tem certeza? — pergunto. — Um milhão por cento de certeza. Com Charlie e Daniela agarrados a mim, desço devagar os últimos degraus e começo a atravessar o chão de concreto rachado. — Meus duplos estão entre nós e a caixa. Não há oxigênio aqui. Nada fora o som de nossos passos e o vento soprando através das esquadrias sem vidros lá no alto. Ouço Daniela emitir um suspiro trêmulo. Sinto a mão de Charlie suando na minha. — Continue andando — digo. Um dos Jasons dá um passo à frente. — Não foi essa sua proposta. — As coisas mudaram — digo. — Alguns de nós tentaram me matar ontem e... — Um de vocês atirou no nosso carro com Charlie lá dentro. — Me interrompe, Daniela. — Acabou. — Chega. Ela me puxa para a frente. — Estamos nos aproximando deles. Eles não estão abrindo caminho. — Você está aqui agora — diz um deles. — Vamos fazer o sorteio. Daniela aperta meu braço com mais força. — Charlie e eu vamos entrar na caixa com este homem. — A voz dela está falha. — Se houvesse algum outro jeito... — Mas estamos fazendo o melhor que podemos. Inevitavelmente, faço contato visual com o Jason mais próximo. A inveja e o ciúme são vivos em seu olhar. Trajando roupas esfarrapadas, fedendo a desamparo e a desespero, ele rosna baixinho. — Por que você vai ficar com ela? — A questão não é ele. É o que ela quer. Responde o Jason ao lado. — As necessidades do nosso filho. — Isso é tudo o que importa agora, mais nada. Deixem eles passarem. A multidão começa a se abrir. Avançamos devagar entre o corredor de Jasons. Alguns choram. Lágrimas de fúria, irritação, desespero. Eu também choro. E Daniela. E Charlie. Outros permanecem estoicos e tensos. Até que o último deles abre caminho. A caixa está bem à nossa frente. A porta aberta. Charlie entra primeiro, seguido por Daniela. No fundo, continuo esperando que algo aconteça. Meu coração martelando no peito. A esta altura, nada me surpreenderia. Atravesso o limiar e, quando seguro a porta, dou uma última olhada em meu mundo. É uma imagem que jamais esquecerei. A luz das janelas lá no alto brilhando sobre os geradores antigos, enquanto cinquenta versões de mim mesmo olham para a caixa sob um silêncio atordoado. Lúgubre. Desolado. O mecanismo de travamento da porta se arma. A tranca se fecha. Ligo a lanterna e olho para minha família. Por um instante, Daniela parece prestes a desmoronar, mas consegue se controlar. Pego as seringas, agulhas e ampulas. Arrumo tudo à minha frente, como nos velhos tempos. Ajudo Charlie a arregaçar a manga da camisa. Na primeira vez é um pouco intenso. Está pronto? Ele faz que sim. Segurando seu braço com firmeza, enfio a agulha em sua veia. Puxo o êmbolo e vejo o sangue se misturar ao líquido dentro da seringa. Quando injeto a droga de Ryan na corrente sanguínea de meu filho, os olhos de Charlie rolam para trás e ele desaba contra a parede. Amarro o torniquete. Amarro o torniquete no meu braço. Odeio agulhas. Amarro o torniquete. Não consigo acreditar. Amarro o torniquete. 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 medo. Mas eu nem sei por onde começar, diz ele. É uma tela em branco. Abraço meu filho, digo que o amo, que tenho muito orgulho dele. Então Daniela e eu nos sentamos no chão com as costas apoiadas na parede, de frente para Charlie e para a porta. Ela pôs a cabeça no meu ombro e segura minha mão. Ontem à noite, enquanto dirigi até aqui, imaginei que neste momento eu teria medo de entrar num mundo novo, mas não sinto medo nenhum. Estou tomado por uma empolgação infantil, ansioso para ver o que acontecerá a seguir. Desde que minha família esteja comigo, sei que estarei pronto para qualquer coisa. Charlie se aproxima da porta e leva a mão à alavanca. Pouco antes de baixá-la, ele respira fundo e olha para nós, valente e forte como sempre. Um homem. Ele assente, baixa a alavanca e ouça a tranca se retrair. Uma lâmina de luz penetra no corredor, tão brilhante que preciso proteger os olhos por um instante. Quando minha visão finalmente se ajusta, vejo a silhueta de Charlie desenhada à porta aberta da caixa. Eu me levanto, ajudo Daniela a se erguer e nós dois caminhamos em direção ao nosso filho enquanto o corredor frio, vazio e estéreo se enche de luz e calor. O vento que entra pela porta traz o cheiro de terra molhada e flores desconhecidas. Um mundo logo após uma tempestade. Pouso a mão no ombro de Charlie. Vocês estão prontos? Pergunta a ele. Estamos bem atrás de você. Fim do livro. Oi gente, eu sou Daniel Bernardo e acabamos mais uma leitura aqui no canal. Inaugurando a nossa playlist de ficção científica, eu trouxe matéria escura do Blake Crote. Espero que vocês tenham gostado. Para mim, uma das maiores qualidades do livro é a capacidade de envolver o leitor desde o início, né? A trama é repleta de reviravoltas, momentos de alta tensão e mantém um leitor ali ansioso para descobrir o que vai vir a seguir. E aqui o autor utiliza uma narrativa bastante ágil e cativante, que tem um ritmo acelerado, né? Que torna difícil a gente querer largar o livro. Um dos pontos mais altos do matéria escura é a exploração de conhecimentos científicos complexos, como a teoria das realidades alternativas, a mecânica quântica e como o crush consegue apresentar esses conceitos de forma acessível, sem comprometer a precisão científica, né? O que adiciona uma camada adicional de fascínio à trama. Além disso, o livro também aborta temas mais profundos, como identidade, escolhas e arrependimentos, né? Aqui o nosso protagonista, o Jason Desi, ele é confrontado com a ideia de que a vida poderia ter sido totalmente diferente. E daí ele é levado a questionar suas próprias prioridades e a importância das decisões que ele tomou ao longo do caminho. E essas reflexões, elas acrescentam uma dimensão bem emocional, significativa à narrativa. No entanto, eu, como leitora, achei o final um pouco apressado. Mas, no geral, eu achei que o livro combinou bem os elementos de ficção científica, suspense, drama. Eu achei que o crush fez isso de uma forma bastante eficaz. Lembrando, gente, que o Matéria Escura vai ser adaptado pela Apple TV, protagonizado pelo ator Joe Edgeton. É um ator que eu gosto muito e eu espero que a Apple TV faça um trabalho maravilhoso, que é um livro que eu amo muito. Então, é isso, gente. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do livro, se vocês gostaram, se não gostaram, qual foi a parte mais interessante. Quero saber também se vocês querem que eu traga mais o Blake Crush aqui no canal. Eu tenho na minha estante o Recursão, que também é muito bom. Esse ano ainda está chegando o upload. E tenho também um livro de contos, que é uma coletânea que o Blake Crush fez com outros autores, que é bem interessante. Eu passo agora a bola pra vocês, vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima! Um beijão e até a próxima!